Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se viares ao parque, podes parar na Lagoa de Alvados para fazer um piquenique no Parque de Merendas e desfrutar da paisagem envolvente. A Lagoa de Alvados, resultante da extração do barro para as cerâmicas produzidas pelos romanos, é um local de grande beleza e constitui um importante ponto de água para os usos agrícolas e para a fauna selvagem. Junto a ela, existe um parque de merendas, sendo uma paragem obrigatória para a observação de toda a paisagem envolvente. E tu, queres visitar a Lagoa de Alvados? E tu, queres visitar a Lagoa de Alvados? E o próprio motor de merudes? Por favor, pois plus de merدي. É uma parque de merdas назвou? Cémico? Música Música Obrigado.